Olá, brasileiros de São Paulo, usuários das nossas rodovias. O carnaval se aproxima e com ele também os excessos e abusos por parte dos motoristas infratores. Em razão disso, com a finalidade de proteger as pessoas e salvar vidas, o policiamento rodoviário vai intensificar suas ações de combate à embriaguez ao volante. Em todo o estado serão desenvolvidas operações de direção segura, com reforço do efetivo no policiamento e emprego de equipamentos de alta tecnologia, como os novos etilômetros passivos, que vão potencializar nossa fiscalização, agilizando a seleção e identificação dos motoristas sob influência de álcool. Também com o emprego do etilômetro ativo, que vai permitir ao policial, de maneira técnica, tirar de circulação dos ditames da lei os motoristas embriagados. Agora, mais importante, que pontos na sua CNH ou valores de multa são a sua vida e a sua integridade física, e também de seus entes queridos, familiares e amigos. Portanto, neste carnaval, se beber, não dirija. Polícia Militar. A Força Pública de São Paulo. Polícia Militar. A Força Pública. 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 Obrigado.